Outro escanteio para o Botafogo, a cobrança vem de novo aberta. Olha a sobra, Andrezinho bateu para o gol! Gol! É do Botafogo! Andrezinho pegando a sobra do cruzamento, Andrezinho matou e chutou. Um para o Botafogo, zero para o Duque de Caxias, veja mais uma vez. A bola ainda desvia e trai o goleiro Fernando. De novo para você, o corte de cabeça do Sérgio Rafael e a bola desviada entrando no meio do gol. Andrezinho! Botafogo, um! Duque de Caxias, zero, aí a festa do Andrezinho. Roger, um a zero, Botafogo. Aquilo que eu falei, a bola parada do Botafogo.